E é natural aqui da ilha, sou natural aqui da ilha, sou natural de Rominho e cheguei aqui esta manhã, ainda não adormo e desde ontem à noite e ainda estou aqui nos touros. Há quantos anos está lá para fora? Já estou lá para fora há 45 anos e já há 42 que não vêm aqui. Há 42 que não vêm em ti? A última vez que vim aqui foi em 81, um ano depois do Abalo. Então tem muita coisa para ver? Tem, tem e já hoje dei umas voltas e gostei e tem muito mais para ver. Vai quando? Eu vou para trás, para a Califórnia no dia 15 de Agosto. E estão vindo também para ver as festas de Rominho? Se possível sim, eu vou ver algumas festas no Rominho e vou ver algumas festas na praia. Vou ir a São Jorge ver uns primos mais que eu tenho lá e vou ver alguns primos que tem aqui, que já hoje vi alguns e vou ver mais e depois quero ir ao Pico de dois ou três dias e ir ao Fael. Como é que é conhecido? Como é o teu nome? Como é que se chama? A gente aqui é conhecido por Rominho e sou conhecido por Os Canhanhas. E o teu nome verdadeiro? O meu nome verdadeiro é Álvar Costa. Foi lá para fora, nos 40, nos talandos que esteve lá fora, as saudades eram altas, grandes? Sim, e o que me fez mais e vi agora foi a saudade da terra. Tem família cá? Tem primos e minha madrinha, já estive hoje em casa dela aqui no Rominho, que é a mulher do Álvaro Canhanha, viúva e a saudade de ver o YouTube lá todos os dias. O que é que gostam mais das festas aqui? Para com as festas de Rominho? Olha, eu sou um apaixonado por Tauros. Apesar de não ter pernas já para brincar com os Tauros, mas estou aqui no Comíncio. Mas na Votoria, gosto muito do Carnaval, mas o Carnaval já não é aquilo que é. Nunca saem nada de Carnaval? Não, nunca saem danças de Carnaval. Nem mesmo lá nunca saem? Nem lá nunca saem, não. Os bodes lá e os piotantes lá, tem uma força grande? Tem uma força grande, até para mim tem mais força lá, já, do que o que tem aqui, porque aqui já está a ficar uma coisa já mais baixa. É porque está a sair fora um bocadinho da tradição. Está a sair da tradição, está a sair da tradição. A juventude lá? Vai, está a aderir os fúrios e o descenso. Há alguns estão a aderir, mas eu estou com medo da terceira geração. Culpa dos pares não levarem a... Talvez, talvez, não os ensine a falar português, não os levar às festas portuguesas, mas a segunda geração está boa, mas a terceira está mal. Agora tem a fazer uma divulgação do que somos, além de quem somos, aquilo que somos nos estrangeiros, que nós somos reconhecidos como pessoal trabalhador, como pessoal sério, não é? Exatamente. As outras tradições têm umas redes muito fortes, em que os nossos imigrantes gostam, mas quem nos visita, tem que ser atoriano, fica a olhar como é que é possível, numa terra tão pequena, com tanta festa, que trabalha, e vive-se. E lá, a gente, os portugueses que têm, por causa que a maioria das pessoas mais velhas, já morrerem, e já estão fracas, e já não podem fazer mais, isto agora é a segunda geração, e a vez, em algumas festas, às vezes algumas pessoas novas, mas não é todas. Então, quer dizer, ouvi-se só à Ilha Terceira, também quis conhecer mais um pouco das outras ilhas, e se é um convite para os anos seguintes virem cá? Sim, espero bem que sim, espero bem de, talvez vir para o ONU outra vez. Tem família lá fora para trazer, ou vão-nos sozinho? Desta vez, vim sozinho. Para a próxima? Para a próxima, para trazer uma companheira. Já é alguma coisa? Tenho uma companheira, até posso dizer o nome dela, que toda a gente pode saber, por causa que eu sou viúva, e é, Neil da Mendonça. Nunca teve cá, ela? Ela é de Puig, mas ela já esteve aqui na Terceira. Pois, e fazes muito bem, visvecar a terra e o gosto como nascestes, também divulgar que as pessoas que vêm cá, também tem uma palavra grande e importante, a Oxelá fora dizer, a Ilha está diferente, está melhor, a Ilha está... Contar a história de cá, do povo, dos amigos, das coisas, também é um meio de divulgar aquilo que é nosso. Desde o tempo que he saído daqui, só da Ilha da Terceira, eu acho que é melhor 99,9%. Para melhor, está para muito melhor. Já está reformado? Já estou reformado, mas ainda continuo a trabalhar numa casa funerária, Interloque, Califórnia, e o nome da casa funerária é What North tem dias. Tenho até, posso aproveitar esta oportunidade, por causa da coisa que vão ver o YouTube, e posso aproveitar para mandar uma saudação para os meus amigos, para o Frank, para o John, para a Mayra, Mariah, Laura, Matthew, Angie. Só uma saudação para elas, um abraço, e em mais de 4 semanas e meia, 5 semanas, estou aí lá, com eles. E para o ano, então, é para apetar um pouco mais e conhecer um pouco mais das nossas ilhas, porque, no fundo, a ideia que vem é que também vamos ter um pouco mais além da nossa ilha. Exatamente. E o que é que depois leva a tela para eles, a palavra? O que é que vai dizer a eles quando chegar lá agora? Vou dizer a eles que eles que tenham a vacation e que venham por fora, que nem que seja só 2, 3 semanas... Mas vale a pena? Mas vale a pena, vale a pena. A pessoa é bem acolhida aqui, e tem bom marisco, e come-se bem. E não é tanto caro como lá. É verdade. Por causa que já comi polvo hoje aqui, e assado no forno, e estava uma delícia. Olha, uma palavra amiga para o povo que está lá fora, convida a eles. Olha, quero convidar eles para eles virem aqui, os meus amigos, e pessoas que não são amigas, mas que sejam assurianos, que venham por fora, e uma saudação também para a minha mãe, que ela mora em Gastino e já tem 94 anos, que não sei o que lhe dê muita saúde, para as minhas irmãs também. Olha, o canal do forno agradece o seu tempo disponível, e a sua forma de dizer e também de divulgar, faz parte, como assuriano, das nossas tradições, da nossa cultura, da nossa história, e assim mesmo. Temos que libertar aquilo que é nosso, divulgar aquilo que é nosso, e mostrar ao mundo que estamos bem e bem com festa. Que as festas é o nosso ponto alto. É, eu é que agradeço. Fico obrigado. Para essa conversa amiga. Ok, obrigado. Ok. Ok, ok. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é?